E ontem, gente, a Vigilância Sanitária deflagrou uma operação para coibir a venda de cigarros eletrônicos que é proibido no Brasil. O repórter Israel Espíndola acompanhou e a gente mostra agora como foi a operação. Uma ação rápida e estrategicamente elaborada pelos fiscais da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal de Três Lagos retiraram do comércio mais de 200 cigarros eletrônicos, conhecido como vapes. Nessa conveniência, o proprietário colaborou com a ação de fiscalização e entregou diversos modelos de cigarros que é proibido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, Matheus Pirolo, explica o objetivo desta ação. O objetivo da operação é retirar de circulação cigarros eletrônicos, mais conhecidos como vapes ou pods, cuja comercialização é proibida pela legislação federal. Esses alvos foram previamente mapeados com base em quantidade de denúncias recebidas pela Vigilância Sanitária Municipal, pelo PROCON Municipal e repassadas à Vigilância Sanitária Estadual. A operação deflagrada pela Vigilância Sanitária Estadual contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal. Durante a noite desta terça-feira, mais de 200 cigarros eletrônicos foram tirados de estabelecimentos comerciais. Agora, eles serão encaminhados para a Receita Federal, em Campo Grande. Todo o material apreendido é catalogado e colocado em uma sacola lacrada. De acordo com o fiscal Matheus Pirolo, outras ações semelhantes a essas podem ocorrer. Vale ressaltar que os dispositivos eletrônicos contêm nicotina em diferentes concentrações, além de aditivos, sabores e produtos químicos tóxicos à saúde. Nós retiramos de circulação hoje mais de 200 cigarros eletrônicos, mais de 20 mil reais em prejuízo para o comércio ilícito desse produto proibido e tão nocivo à saúde. E as operações serão corriqueiras e cotidianas. Elas não param por aqui. Nós faremos marcação cerrada cada vez mais contra esse comércio ilícito que tanto prejudica principalmente a saúde de crianças e adolescentes. O cigarro eletrônico, ou vapes, foi proibido pela Anvisa em abril deste ano. No texto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a fabricação, a importação, a comercialização e a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como cigarro eletrônico. Além da apreensão da mercadoria, o comerciante é autuado e pode receber uma multa de 30 mil reais. O estabelecimento pode ser multado em até 30 mil reais, ele pode ser interditado, ter o CNPJ suspenso pela Receita Federal, sem prejuízo da apuração de crime pela Polícia Civil.